Em terceiro vem o Vila Nova, que tem Reinaldo, primeiro em cima do Ceará em Goiânia. Eu falei? Vila Nova, time dele, Túlio Maravilha, sempre tem gol. Vamos aos números? Artilheiro da Segundona com 19 gols, 32 gols no ano, na briga pelo prêmio Friedenreich. E segundo as contas dele, 885 da carreira, rumo ao milésimo. Ederson descontou para o Ceará, Vila 2, Ceará 1.